Linda, cá estamos nós, maravilhas do domingo são precisamente estas, é que não há horários, normalmente durante a semana tenho os horários todos muito rigorosos, tenho que sair para treinar bastante cedo, porque às duas horas há que estar a trabalhar e hoje estou a desfrutar do domingo, vim aqui pela Nacional 305, direcção a Cabeceiras de Basto, Guimarães Cabeceiras de Basto, adoro, adoro, simplesmente incrível, e entretanto, só que eu em tronco, assim a passar por cima, para a 304, na direcção Vieira do Minho, já vinha com a intenção de parar aqui, não é irmão, que há de levar a Vieira do Minho, Vieira do Minho, a Jerez, e Jerez será voltar a Póvoa Lanhoso, e o Póvoa Lanhoso subir por Garfo, direcção Algonça até Santo Tercato, quem esteve atento ao JN, à etapa do JN, à etapa Guimarães Guimarães, exatamente, é esse o circuito que eu estou a fazer, estou aqui para quem não conhece, ou para quem conhece e quer vir revisitar, sim, eu estou aqui no Hermal, e esta é incrível, muito, muito, ilha do Hermal, portanto, eu vim daquele lado ali, daquele lado ali, passa a 205, que depois cruza para a 304, e aqui também é um dia, a chamar a atenção, porque há uma flash promoção da Shine, e quando digo flash, ela evapora mesmo, ok, então, todos os produtos, mas é que é todos, todos os produtos da Shine estão com 25% de desconto, barrinhas para treinar são top, as morangas de chocolate, aproveitem a malta, ok, já agora usem o código, eu vou ficar aqui no canto, para 25% de desconto, maltinha, vale bem a pena, aproveitem, e é que não são só as barras que estão com os paleio, já chega de conversa, um bom domingo para vocês, fiquem por aí, ok, qualquer dúvida, qualquer assunto, necessidade, em que pensem que eu vos possa ajudar, estejam à vontade, vocês que sabem que eu também trabalho com mentoria, consultoria e coaching, portanto, às vezes as dúvidas são mesmo para ser esclarecidas, sejam à vontade. Um bom domingo e até já, beijinhos!